Claro que é bem complicado Esse adversário, o Goiás para o Fortaleza Evidentemente, né gente A equipe do Goiás está jogando De maneira bastante consistente Nos últimos jogos, né A partir da chegada do Jair Ventura Isso mesmo, Jair Ventura Essa equipe do Goiás ganhou bastante padrão de jogo A cada partida parece que ganha também Muito mais confiança E mais que isso, parece que essa equipe do Goiás Consegue jogar também Muito bem, fora de casa Talvez melhor fora de casa do que nos seus Proprios domínios, né É uma equipe que fica muito confortável Quando o seu adversário vai jogar Com a poça de bola É uma equipe que tem algo muito interessante também Que pode ser bem complicado Para o Fortaleza, que é o fato de que A equipe costuma Gerar uma falsa impressão de que Gerar uma falsa impressão de que está completamente dominado Na partida, né Dá para o adversário a impressão de que ele tem o controle Total do jogo Mas se esse adversário não conseguir Você dá muito bem com esse Com o seu volume de jogo Ele vai ser controlado pelo Goiás É isso mesmo Vai ser controlado pelo Goiás Dentro de campo Nos seus próprios domínios Diante dos seus torcedores Isso pode perfeitamente acontecer também Com o Leão do Psy, com o Fortaleza Por certo que sim Por certo que sim Mas o Leão tem, evidentemente Condição de vencer o Goiás Claro que tem As dificuldades não são pequenas Mas tem condição de vencer Fortaleza vai ter alguns jogos em casa Primeiro o Goiás Depois o Atlético Paranaense Sai depois para enfrentar A equipe do Havaí Volta depois para enfrentar o América Que também é um adversário bem complicado Aí depois tem o Clássico Rio pela Copa do Brasil Eu diria para vocês Que tirando o jogo da Copa do Brasil Este jogo contra o Goiás Talvez seja o mais complicado de todos De todos Mais complicado do que o Havaí fora de casa Mais complicado do que o próprio Furacão Dentro de casa E até mais complicado do que o América Dentro de casa Embora o América seja uma equipe Com mais resultados E resultados relevantes Em relação ao Goiás Nos últimos Na última temporada Nos últimos dois anos A equipe do Goiás Neste momento Ela coloca muito mais problemas Para a equipe do Fortaleza Do que Em tese Coloca muito mais problemas Do que a equipe do próprio América Assim como a equipe também do Furacão Nenhum destes jogos aí é fácil Mas nenhum jogo no Brasileirão É fácil Agora o Fortaleza Que veio aí Que reagiu Depois de uma partida Espetacular contra o Flamengo Tem condição de vencer Qualquer adversário A questão é A questão primordial É a seguinte O Fortaleza Para continuar jogando O Brasileirão Tem que continuar a ser Aquele Fortaleza Da Libertadores E não o Fortaleza Que vinha jogando O Campeonato Brasileiro Digamos assim E acho que aquela equipe Aquela equipe da Libertadores E aquela equipe Que jogou também Com aquele futebol Com aquela personalidade No Maracanã Contra o Flamengo Tem condição de vencer Qualquer adversário Ah mas o Goiás Coloca um problema Para o Fortaleza Josa Qual o problema? O Goiás É uma equipe Que joga de forma Muito fechada E o Leão Tem dificuldade Para jogar contra essa equipe Quase todas tem Não é somente o Fortaleza Quase todas as equipes Tem dificuldade Para jogar contra um Goiás Que se arma muito bem Defensivamente Porque muitas equipes Parece que estão aí Começando agora Suas temporadas Então aquelas equipes Que tem ali Um futebol mais ofensivo Parece que também Estão precisando de ajustes Então elas acabam Caindo facilmente Nas armadilhas Colocadas em campo Pelo Esmeraldino Dirigido pelo Jair Ventura Deixando claro aqui Vocês podem falar Que foda o Jair Ventura O mundo pode chamá-lo De retranqueiro Não sei o que Ele melhorou Como técnico de futebol Sim Ainda é um técnico Absolutamente defensivo Para alguns E em alguns momentos Eu acho que está correto Até um pouco medroso Mas A gente tem a impressão Aqui no Brasil De que Armar uma equipe Ofensivamente É bem complicado É difícil Armar uma equipe Defensivamente É tranquilo É fácil Está errado Está errado O fato de que Muitos técnicos brasileiros Gostam de pautar O seu modelo de jogo Mais defensivo em campo Não significa Que eles saibam Armar equipes Defensivamente E acho que o Jair Inclusive Incorria neste erro No passado Ele não amava equipes Defensivamente tão boas Assim Só que ele vinha evoluindo E acho que hoje É um técnico interessante Para amar equipes Do ponto de vista defensivo Isto é meritoso Precisamos elogiar sim Ah, mas eu não gosto Do futebol Isso é uma questão sua Se você não gosta Desse futebol mais defensivo Isso não tem nada a ver Por exemplo Com as necessidades De algumas equipes No contexto Do futebol brasileiro Acho que o Goiás Pelo seu volume De investimento Também pelo Por ter voltado Recentemente O futebol brasileiro Na sua série A O Goiás pode E deve Perfeitamente jogar sim É legítimo Quando a gente Olha para a qualidade Do elenco do Goiás Que é uma qualidade Interessante Mas é muito aquém Em relação a outros adversários Precisamos concordar Que este pode ser Perfeitamente Um jogo Absolutamente legítimo Para o Esmeraldino Então o Fortaleza Vai ter dificuldade Vai, vai ganhar Tem condição de ganhar Gente E precisa ganhar É, precisa ganhar Do Goiás Porque também Viram outros jogos Complicados aí É um desafio complicado Mas precisa ganhar E vai ganhar Na minha opinião Tem condição de ganhar Na minha opinião Com toda dificuldade E esse problema defensivo Vai ter que superá-lo Como é que se faz isso? Bom, vamos lá O Goiás Como a gente sabe Vai jogar com uma linha de 5 E não é linha de 3 não É linha de 5 mesmo Porque os dois laterais Não são laterais Não são alas Eles são laterais Defensores A prova disso é que o Apodi Ele não joga Não joga como ala Ele joga como atacante Não joga como ala não Olha para um Goiás Que você vai perceber O Apodi joga como atacante Existe ali um lateral Que fecha a linha de 5 ali E o Apodi joga na frente dele O Apodi é atacante nesse time Não é lateral Agora é interessante Porque é um atacante, gente Que retorna muito para marcar Esse geral, esse Goiás Às vezes ele defende É não com a linha de 5 Ele defende quase com a linha de 7 É que ele não cabe todo mundo na linha Então fica dois ali um pouco mais à frente Mas é impressionante O bloqueio defensivo O ferrolho O caminhão Que o Jair coloca ali A frente da sua área A frente da área do Tadeu É um negócio incrível O Apodi é mais um defensor Na fase defensiva da equipe Na fase que a equipe está se defendendo ali O Apodi é mais um defensor Mas é este defensor Que é acionado rapidamente Para buscar o contra-ataque É muito rápido E costuma fazer estrago E vai se deparar com o quê? Vai se deparar com o lado esquerdo O lado esquerdo Da defesa do Fortaleza É um lado esquerdo Que costuma apresentar Alguns problemas ali Seja com o Crispim Seja com o Capixaba Acho até que neste momento O Capixaba Até um pouco menos Do que o Crispim E o zagueiro Que costuma jogar por ali É o Tite Que às vezes Também demonstra Alguma insegurança Digamos assim Não está na fase tão boa assim Embora tenha se recuperado bastante Nos últimos jogos Então o Apodi É um problema É realmente Vai ter que se preocupar com ele Mas não somente com ele O Nicolas também Outros jogadores E outra coisa gente Tirando um jogador como o Apodi Que para o jogo do Goiás Funciona muito bem Você pode tirar Alguns outros jogadores da equipe Que vai continuar funcionando Do mesmo jeito Viu gente Esse é o problema Vai continuar funcionando Porque a equipe Achou uma forma de jogar Que mesmo quando O Jair tira um ou outro jogador A coisa funciona do mesmo jeito Tem funcionado muito bem E este é o ponto Agora O que precisa fazer contra o Goiás É necessário ter criatividade É necessário que um jogador Como o Moisés Esteja esperado É necessário que um jogador Como o Pikachu Esteja muito bem É muito importante Nesse jogo Quando estiver Atacando Pressionando o Goiás Que o 10 Esteja muito próximo Do Romero Muito próximo do Romero Se é que vai jogar com 10 Acho até que seria interessante Jogar sim Com três volantes Nesse jogo Contra o Goiás Especificamente Poderiam ser três volantes E nesse caso aí Eu acho que resolveria Essa Essa dúvida Entre O Felipe O Felipe E o Zé Welleson Até porque o Zé Welleson Jogou um absurdo Uma barbaridade Contra o Flamengo Então a solução Felipe ou Zé Welleson Seria praticamente resolvida Se jogassem os três volantes Nesse jogo Acho que caberiam os três volantes Porque o Lucas Lima Não estaria em campo Mas você teria um Hércules Muito ativo De livre circulação Com muita infiltração E um jogador desse Pode ser muito importante Com esse tipo de jogo Para furar Esse bloqueio defensivo Do Goiás Então eu acho que poderia ser muito Talvez até mais interessante do que Jogar com dois volantes E também com o Lucas Lima no caso Ali no setor esquerdo Poderia perfeitamente ser o Crispim Poderia ser o Capixaba Acho que se não jogar por exemplo o Lucas Lima no meio de campo Poderia ser o Crispim Agora se for Capixaba também não teria problema Se for Capixaba também não tem problema Porque eu acho que o Fortaleza não pode por exemplo Perder tanta oportunidade Quando tiver chance tem que marcar Porque o Goiás usa muito isso A equipe que está atacando Acaba se desgastando na dificuldade de fazer gols E aí como se desgasta muito O cara começa a achar Que ele está em campo somente para fazer gol Somente para atacar E aí perde um pouco o contato Com aquela ideia de que Eu estou em campo também para defender Para ajudar a minha equipe defensivamente E aí o problema acontece E aí é justamente nisso que o Goiás Acaba levando muita vantagem Mas eu acho que o Fortaleza tem condição de ganhar Tem os lados do campo Sobretudo do lado esquerdo para explorar Dá para explorar também o lado direito Mas o lado esquerdo é até melhor Da defesa do Goiás O lado esquerdo da defesa do Goiás Que encaixa muito bem com o jogo do quê? De quem? Do Pikachu Outro lado que o Moisés também é interessante Agora o lado direito Do ataque do Fortaleza Nesse caso pode ter uma vantagem maior Em relação ao lado esquerdo Da defesa O lado direito da defesa Do Goiás Então eu acho assim O Pikachu tem que jogar muito bem Porque esse setor Na verdade esquerdo da defesa do Goiás Realmente deixa mais problemas Deixa mais espaço Do que o setor direito Que tem ali na verdade O lateral 80 mil Tal do Apodi Que o cara é uma fera Corre demais Mas também o cara gente Ele é bom para recompor Ele é um bom marcador também Então aquele setor está mais complicado Claro O Moisés se jogar muito bem Está tudo resolvido Na minha opinião também Agora a questão é a seguinte Essa bola precisa jogar no Romero E para isso Ela pode chegar através do Enfim De um passe Um passe mais qualificado Que vira uma assistência Mas essa bola também pode chegar no Romero Um Romero muito mais livre Se tiver um jogador com a bola ali Para preocupar muito a zaga Esse jogador pode ser o Hércules Que pode chamar a atenção Dos zagueiros ali Confundi-los ali E aí Isso pode facilitar também O jogo do Do Chino Romero Então portanto Eu acho que é um jogo difícil Um jogo complicado Mas o Fortaleza tem condição de ganhar Na minha opinião Iria com três volantes Iria com três volantes Pikachu no caso ali E também o Moisés do outro lado ali Perfeitamente Daria para resolver Perfeitamente aí Esse jogo aí É complicado Mas dá para vencer E tem de vencer gente Não dá mais por exemplo Para ficar Ah o Goiás é complicado O Goiás joga muito Na defesa Tem que vencer Tem que achar um jeito de vencer Não importa Vencer o Flamengo Tem que vencer O Flamengo colocava Algumas facilidades Também colocava problemas Colocava muitos problemas Que o Goiás talvez não coloque Né O Fortaleza tem que saber Por exemplo Se reconectar com o melhor Do seu nível técnico Para conseguir lidar Com adversários como o Flamengo Como lidou no Maracanã Mas também com adversários Como o Goiás Que vai gerar Inúmeros problemas Desafios ali Para o Leão Justamente porque tem Uma defesa muito boa Com essa linha de cinco aí E com alguns jogadores Que fortalecem E protegem Essa linha de cinco É isso mesmo Além do próprio goleiro Tadeu Que é um baita goleiro Goleiro espetacular Acho que o Fortaleza Tem condição de ganhar Apesar dos jogos Serem muito difíceis E assim como tem condição de ganhar E se ganhar Pode ganhar do Atlético também E aí meus amigos Começa aí ó A flertar com Tchauzão do debaixamento Tô aqui pra chegar Por que não Na Libertadores de América Por que não Eu acredito Eu acredito no Leão E você Tchauzão do debaixamento Tchauzão do debaixamento